As escolas têm até a próxima sexta-feira para informarem a frequência dos alunos atendidos pelo Bolsa Família dos meses de abril e maio. Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias atendidas pelo programa. No primeiro bimestre deste ano, 14 milhões e 500 mil alunos que recebem o Bolsa Família cumpriram a frequência escolar mínima. O resultado apresenta 96,5% do total de crianças e adolescentes acompanhados no período.